Neste período difícil que estamos a atravessar relativamente a esta pandemia, como sabem, felizmente, os números mostram que a situação está a melhorar. É este caminho que esperamos todos que continue. Continuem as coisas a melhorar, tal como tem acontecido até agora. Mas queria hoje desejar a cada uma e cada um dos vinhaenses uma Páscoa feliz. Junto com as vossas famílias. Quer àqueles que vivem no nosso concelho, àqueles que residem no resto do país ou àqueles que estão no estrangeiro. A todos um desejo de uma Santa Páscoa e muita saúde para cada uma e cada um de vós.